Galera, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. Nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre o biscoito negresco. É bom, galera? Falar a minha opinião pra vocês, o que eu tô achando do biscoito. Se vai, a pena, eu vou comprar. Beleza, galera? E, bora lá. Eu acho que é um biscoito muito bom, galera. Muito top mesmo. Muito gostoso, ó. Como vocês podem ver, isso aqui é de chocolate e o recheio dele por dentro é branco. Eu vou estar abrindo pra mostrar pra vocês como que ele é, galera. Aqui, galera, abri ele, ó. Tirar um aqui pra mostrar pra vocês. Mas dessa forma, ó. O cheio dele é branco. Vocês podem ver. Não vai se desbobrar, ó. Não mortei o biscoito, então. Pode ser um passo de medo. Aí tá aprovado. E é isso. Um abraço. Tchau, um abraço. Tchau, um abraço. Tchau, tchau.